Olá trago neste vídeo deste telemóvel aqui Mastel x8 e aqui está com o pin e eu não sei qual é o pin que está aqui neste telemóvel e neste vídeo vou mostrar como fazer o hard reset deste telemóvel aqui Mastel são telemóveis fornecidos pela mobitel e dizer que depois do hard reset este telemóvel vai pedir a conta Google se você não conhece a conta Google vai ter que assistir também o vídeo que eu vou fazer mostrando como fazer a remoção da conta Google se você ainda não é inscrito no canal eu quero te convidar a deixar o teu like e inscrever-se para que sempre que eu for trazer um vídeo você esteja por dentro e receba eles em primeira mão primeira coisa que vamos fazer aqui aqui é desligar o telemóvel pronto o telemóvel desligou você vai pressionar a tecla do volume mais e a tecla power pressione sem soltar quando acender largue a tecla power mantenha premido a tecla do volume mais vai demorar um pouquinho mas depois passa nessa tela então largue a tecla power agora com a tecla menos 10 até onde vem fator reset até aqui onde vem fator reset e vai selecionar com a tecla mais clique a tecla mais e ele já formatou enquanto você espera inscreva-se no canal deixa o seu like para que sempre que eu for trazer novos vídeos você esteja por dentro e receba eles em primeira mão então conforme pode ver aqui ele já diz erros então eu farei outro vídeo mostrando como fazer a remoção da conta Google até o próximo vídeo